Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um vídeo para vocês aí. Muita gente estava me perguntando em vídeos antigos, nos comentários, como gravar a tela do celular e gravar o rosto ao mesmo tempo. É possível sim, pessoal. Tem como e eu vou ensinar isso aqui para vocês nesse vídeo. Conto aí já com o seu joinha, com o seu likezinho. Se inscreve no canal quem está chegando agora. Ative o sininho para receber notificações. Clicou no sininho e vai abrir três opções. Clique em todas as notificações, assim, tudo o que eu postar, você aí, diretamente no seu celular, estará recebendo em primeira mão tudo o que eu postar aqui, pessoal. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para o tutorial. Já voltando aqui, pessoal, com o meu smartphone aqui, a gente vai usar esse aplicativo, tá? X-Recorder. O link estará na descrição do vídeo. Vamos abrir ele aqui. Primeira vez ele vai pedir permissão, tá, pessoal? Permissão, permissão. Você vai colocar permitir, certo? Vai abrir propaganda, lógico. Esses aplicativos vivem de propaganda. Então, ele vai abrir essa tela aqui. A tela onde vai estar todas as suas gravações. No caso, tem uma aqui que eu estava testando, né? Essa aqui, para mim, pessoal, lembrando que essa aqui é o gravador que eu uso. É o melhor gravador de tela que tem. Então, a gente vai vir aqui, pessoal, nas configurações, na engrenagenzinha. Clicou na engrenagenzinha, vai ter várias opções aí para vocês, tá? Inclusive, tem muitas opções desmarcadas aí. Você vai marcar essa opção aqui, ó, câmera. Clicou, vai abrir. Então, toda vez que você for gravar a tela do seu celular e gravar o seu rosto ao mesmo tempo, você vai ter que ativar aqui a câmera. Pode ver, ó. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui. Feito isso, a gente vai voltar aqui agora, certo? E você vai direcionar aonde você quer pôr a câmera. Aqui no canto, para gravar com a tela junto e tal. Ah, eu quero a câmera maior ou menor, ó. Você pode pôr um quadradinho de nada ou aumentar ela totalmente aí. Totalmente não, né? Até um certo ponto, tá, pessoal? Então, tá aí para vocês, ó. Você pode aumentar, diminuir. Eu gosto, quando eu gravo, eu gosto de bem pequenininha. Só para o pessoal ver o meu rosto. Eu direciono ela no cantinho aí. E quando você abre o X-Recorder, você vai perceber o quê? Que abriu aqui uma tela flutuante aqui para você iniciar aí a gravação, tá, pessoal? Então, você vem aqui, clica em cima e põe iniciar a hora que você quiser, certo? Colocou iniciar e pronto. Já está gravando a tela aí. E eu falando aqui, né? Muitas das vezes serve para um tutorialzinho que a gente vai fazer, né? Mostrando o rosto, a nossa reação, né? Aqui, ó. Tudo que eu fizer aqui, certo? Tudo que eu fizer aqui vai gravar. Vai gravar a tela com som e tudo, tá, pessoal? Então, eu estou gravando a tela com o meu rosto aqui gravando. Ah, Alexandre, eu quero gravar a câmera de trás. Só você clicar aqui, ó. Clicar no botãozinho que tem nela. Opa, foi mal aqui. Clica na câmera aqui, ó. Você pode rodar ela. Deixa eu ver aqui. Acho que ela só roda, no caso, antes de começar o vídeo. Não, ela rodou. Pode ver que eu estou gravando atrás aí. Ah, Alexandre, eu quero voltar. Só clicar, esperar um pouquinho que ela volta, tá, pessoal? Ó, voltou aí. Tem um certo delayzinho. Ó, cliquei. Ela vai voltar para a câmera da frente. Cliquei. Vai voltar para a câmera de trás. O ideal é que você escolha a câmera que você quer gravar antes de iniciar, tá, pessoal? Antes de iniciar aí, beleza? Então, tá aí para vocês, ó. Aí eu ajeito aqui. Ah, eu quero parar a gravação, Alexandre. Você coloca aqui, ó. Clicou nela. Parar a gravação. Certo? Parou a gravação. Então, você pode ver aqui, ó, como ficou. Vou dar play aqui. Vou aumentar o volume. E tá aí, pessoal, certo? Tá aí a gravação, beleza? Aí é só você voltar aqui, ó, e compartilhar, ver o que você quer fazer aí, né? Fechei aqui a propaganda, ver o que você quer fazer aí. Você vem aqui, pessoal. Aqui tem várias opções, ó. Dá para você vir aqui em vídeo. Todos os vídeos gravados, como eu mostrei para vocês, tá? Todas as últimas gravações aí. Certo? E aqui você pode pôr para compartilhar, fazer o que você quiser aqui nos três pontinhos ou aqui nessa opção aqui, ó. Clicou em cima, ele vai pôr para compartilhar, tá, pessoal? Né? Fecha a câmera aí primeiro. Se você quiser fechar a câmera, fecha a câmera. E aqui, ó. Colocou para compartilhar. Quer compartilhar onde? No Facebook? No WhatsApp? É salvar na pasta tal? Ó, copiar para a pasta tal? Aí você que escolhe, tá, pessoal? Então, esse aqui é o melhor gravador de tela, né? Que grava o rosto ao mesmo tempo aí. O melhor que tem. É o que eu uso aqui no canal, tá, pessoal? E no meu outro canal também. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E fui!